Música Estamos mais uma vez em sua casa, visitando o senhor e a senhora, com mais um programa Sintonia. Uma coisa interessante é o que aconteceu em nosso país há dias atrás, com o evento máximo do futebol mundial, vivemos dias fantásticos, dias maravilhosos, vivemos dias democráticos, dias de valores inestimáveis para o nosso país. Interessante como a pátria de chuteiras se transformou num povo unido, num povo coeso, num povo onde ricos e pobres comemoravam as vitórias do Brasil, acolhendo os nossos irmãos turistas de uma forma jamais vista aqui em nossa pátria. Maravilhoso foi ver nos estádios o nosso hino cantado em capela por todos, por todos. Pelos jogadores, pelo estádio inteiro e pelas pequenas crianças que acompanhavam os nossos ídolos, o pseudo-ídolos. Foi interessante ver como, de uma forma democrática, vivemos dias felizes. Apesar da derrota, eu acho que a Copa deixou um legado a todos nós, que não foi muito comentada pela mídia, não foi muito comentado pelos comentaristas esportivos, mas o legado dos valores democráticos que são intrínsecos de nós brasileiros e dos seres humanos de uma forma geral. Vimos manifestações antes da Copa e durante ela contra o evento, mas vimos também turistas encantados pela receptividade, pelo acolhimento dado pelo grande povo brasileiro, pelo amoroso povo brasileiro, mas fica uma pergunta, esses valores democráticos servem apenas para o esporte? Esses valores democráticos servem apenas para a divulgação de mais um gol? Para a divulgação de mais uma camisa amarela pelos campos do mundo? Será que este legado que a Copa nos deixou não consegue nos provar que os direitos e deveres de nós, cidadãos brasileiros, que muitas vezes não assumimos a nossa posição política, não política partidária, mas política de polis, de viver em cidade, de aprender que a sociedade, a comunidade precisa de cada um de nós de uma forma igual, de uma forma equânime? Será que este legado não nos vai levar a uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais coesa, um pouco mais forte? Será que este legado não vai levar ao crescimento do desporto nacional para as nossas escolas? O desporto nacional, que seja apenas o futebol, mas um futebol com qualidade nas escolas. Achamos que deveria ter todos os tipos de esporte nas escolas, mas sequer temos professores de educação física. Não há concursos públicos. E quando há, o que se paga aos professores é tão irrisório que eles não aceitam o contrato estipulado das 20, 30, 40 horas semanais. Será que o legado da Copa não vai nos levar a uma melhoria do atendimento nos hospitais públicos? Será que apenas cantar o hino nacional na capela foi o suficiente? Ou o povo vai continuar morrendo na espera de mamografia, na espera de ultrassom, na espera de uma endoscopia digestiva alta ou de uma colonoscopia? Será que o legado da Copa não vai nos levar a uma melhoria da saúde pública de uma forma geral? Não vai nos levar ao atendimento pediátrico nos postos? Uma consulta em ginecologia está levando de dois a três meses em qualquer unidade básica de saúde da grande São Paulo. Eu desafio a uma senhora com nódulo na mama entre diagnóstico com o gineco, ultrassom e mamografia, punção biópsia da mama, cirurgia da mama, conseguir fazer isso em menos de três meses. Tempo este em que o tumor pelo menos dobrou de tamanho. Será que o legado da Copa não vai nos levar a construção ou no mínimo a instrumentalização dos hospitais públicos que já existem? Vemos diariamente na mídia hospitais fechados pelo país inteiro inacabados, muitas vezes prontos, porém sem equipamento necessário. Hoje de manhã eu estava num hospital público e uma mãezinha me questionava sobre uma vacina para câncer para uma filhinha sua que tem câncer de quadril que custa 3.500 reais cada ampola e ela estava me perguntando se ela deveria ou não entrar com uma representação no Ministério Público para que a sua filha tivesse direito a ter chance em viver. Será que o legado da Copa vai nos levar à cura deste ser humano que vive em nosso país? Quando digo cura não é cura só do corpo físico muito pelo contrário é a cura da alma de ver que este país evoluiu de ver que o nosso país é realmente um país grande. Será que o legado da Copa não vai nos levar a pelo menos colocar o nosso voto na urna certa e não depositá-la no vaso sanitário que é o que todos os brasileiros teimam em fazer de uma certa forma? Será que o legado da Copa não vai despertar novos valores no meio desta população jovem de nosso país? Quantos jovens gostariam de ser candidatos? Eu imagino que depois do movimento democrático que se viu os valores têm que ser repensados. Vimos uma seleção campeã que construiu uma trajetória vencedora não só nos 14 anos que precederam a competição mas nos 6 últimos meses que antecederam a competição. Construindo aqui dentro do nosso país a sua própria Vila Olímpica o seu próprio centro de treinamento construíram laços de amizade construíram energeticamente o ganho o ganho da Copa não foi no gramado que a seleção alemã ganhou a seleção alemã ganhou porque soube plantar humildemente o que é lutar o que é compartilhar o que é dividir o que é amar o que é experienciar numa terra distante com costumes diferentes uma coisa única que é o amor ao próximo o amor entre todos será que o legado da Copa vai fazer com que nós nos tornemos alemães dentro do nosso país? Seria bom seria que nós de uma vez por todas aprendêssemos que nós somos co-criadores que o sucesso do nosso país o sucesso de cada um de nós o sucesso desta sociedade a que todos nós fazemos parte depende de todos enquanto houver uma criança com fome uma criança sem estudo um jovem na mão de traficantes não importa não importa de que forma ele foi parar na mão do traficante mas importa a forma como nós temos a obrigação de tirá-lo das mãos do traficante enquanto houver um idoso abandonado em nosso país enquanto houver pessoas pedindo-nos semáforos enquanto houver moradores de rua nós somos sim uma sociedade ainda patológica foi nos dito e ensinado que estamos na pátria do evangelho que o Brasil é a pátria do evangelho vamos deixar de ser o país do futuro para quem sabe um dia possamos sendo um país do presente termos a honra de podermos juntos cantar o hino mesmo em capela mas do fundo dos nossos corações fiquem com Deus obrigado e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto